A passagem de coletivo em Barra do Gaças, que custa R$ 4,75, pode subir para R$ 5,50. E esse valor, segundo a empresa, ainda não é suficiente para bancar o prejuízo que a empresa está tendo com o transporte público no nosso município. O empresário Paulo Augusto defende uma tarifa de R$ 7,00. Ronaldo, o nosso pedido é uma planilha de custos baseada em números e a planilha de custos chegou a um valor de R$ 23,00. O valor da planilha de custos levantado a demanda atual e o preço do combustível. Mas, como isso é totalmente inviável, e nós sabemos disso, isso iria afugentar os nossos usuários. Então, nós fizemos um meio termo e solicitamos o valor de R$ 7,00 para que o estudante, nesse período que nós estamos transportando, pagando a metade, pagasse R$ 3,50, no caso. Mas, a informação que eu tenho é de que isso não foi possível, é uma informação extraoficial e de que poderia sugerir um reajuste de R$ 5,50. Não vejo condição de se retornar todos os horários à normalidade que era, mesmo porque, pós-pandemia, não retornaram os usuários que nós tínhamos antes da pandemia. Muito pelo contrário, caiu mais de 50% e ainda não retornou. Então, nós estamos aguardando o reajuste tarifário para manter o transporte coletivo até o poder público abrir um processo licitatório para uma nova empresa. Hoje, você falou que essa da licitação, você está aberto a isso? Se for o caso, abre mão da licitação sua para uma nova empresa em Barra do Garças? Eu não posso abrir mão da minha licitação, mesmo porque a minha licitação existe um contrato entre a empresa e o poder público. Então, eu continuaria operando e a licitação seria para uma nova empresa. E essa nova empresa iria ficar com a responsabilidade de transporte dos idosos e estudantes pagando 50% ou um possível passe livre para estudantes ou alguma coisa nesse sentido. Aí é o poder público que vai ver isso daí. Na verdade, a sua licitação seria apenas para as vans, no caso? A sua licitação municipal? A minha concessão municipal me dá direito de trabalhar com micro-ônibus ou assemelhados de qualquer tipo, de 8 a 16 passageiros ou de 8 a 42, conforme o decreto regulamentador. Então, nós temos uns veículos que são micrões, são veículos de até 38 lugares, 37 lugares, justamente para que nós possamos atender a todos com menos carros. E se fosse a questão de colocar a van, Paulinho? A van não gasta menos? Não daria condição de manter o serviço com qualidade? É isso que a empresa vai buscar agora, porque se nós não temos aí uma contrapartida mais efetiva do poder público nessa questão do transporte, devido a uma crise mundial, é uma crise mundial, nós temos aí o interesse de diminuir os veículos, mas nós não podemos ficar com a gratuidade, porque o nosso contrato não prevê gratuidade. A empresa, na verdade, ela está prestando um serviço tapando um buraco do serviço convencional. Lá em Rondonópolis, eu vi que eles fizeram o seguinte, a gratuidade, a prefeitura colocou uns ônibus para rodar pela questão da gratuidade. Eu não sei aonde que eles conseguiam esse acordo, porque, para mim, eu pensava que a sua licitação, você tinha a obrigação de fazer a gratuidade. Então, você está dizendo que não tem? Não temos obrigação contratual nenhuma, isso não consta no nosso contrato. Nós estamos fazendo isso por uma questão de que nós estamos em substituição ao convencional. Então, quando nós oficiamos o poder público e pedimos a ele que reajustasse a tarifa, desse equilíbrio econômico-financeiro, devido às altas, Ronaldo, eu gostaria de frisar isso, a empresa só pede reajuste tarifário quando há altas nos seus insumos. Eu não saio pedindo tarifa à mercê, não. Então, você tem que justificar o reajuste tarifário, e mais que justificável, baixa demanda, aumento do diesel. Isso é uma justificativa totalmente plausível. Agora, Paulinho, parece que tem uma situação que é interessante, a sua questão da licitação. Você tem uma licitação para rodar intermunicipal, que pode ir para Aragaças. Essa licitação que o Barra do Gasto geraria, se for fazer uma nova licitação, ela pode rodar para Aragaças? Porque Aragaças hoje é o que ajuda, digamos, a manter o funcionamento do transporte, não é? É, na verdade, essa concessão é interestadual. Ela não é intermunicipal, é interestadual. E quando ela é interestadual, a competência é da União. Então, o Poder Público Municipal só pode abrir a licitação no perímetro municipal. Ou seja, se a Prefeitura abrir uma licitação hoje, ela só pode rodar na Barra? Só na Barra. A Prefeitura não tem competência para abrir linha interestadual. Aí é só a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E a sua hoje, que você roda para Aragaças, ela é legalizada? É a Garças Tour. A Garças Tour circular na hora parecida, com o seu contrato social, que completou 50 anos esse ano, ela é a única autorizada a fazer o transporte coletivo urbano interestadual, ligando Barra a Aragaças, pela NTT. Muito bem. Então, essa é a situação. O que o Paulinho está colocando, e eu já entendi, é difícil sair fora da Garças Tour hoje. Porque, se você pegar só a Barra, se está difícil, Barra e Aragaças, imagina só a Barra para você rodar. Tem que ser as duas cidades juntas. O mais certo era entrar em um acordo. Paulinho, a questão, se a Prefeitura ajudasse com as vãs, você acha que seria possível manter o serviço? Mantendo-se a gratuidade, porque a gratuidade não tem como cortar, que é lei também que o pessoal vai lutar por isso. A Justiça já mostrou isso, até te obrigando a você carregar agora a gratuidade. É uma liminar, nós recorremos da liminar. Está em grau de recurso. O direito do idoso e o direito do estudante não se discute, Ronaldo. Eu nunca discuti isso. Mesmo porque a minha profissão, eu sou advogado também, eu tenho consciência disso. Mas agora esse direito tem que estar previsto no contrato da concessionária. E o meu contrato não prevê isso. Isso é que eu digo. Então, quando não há uma readequação tarifária com a realidade do mercado, o que acontece? A empresa entra em caos e o transporte pode parar, prejudicando a todos. Então, o que nós buscamos? O que nós buscamos é uma readequação tarifária até um processo licitatório, onde a Prefeitura abre o processo licitatório para uma nova empresa assumir essa função. Só para fechar, tem público à noite para rodar? Tem público no final de semana para que a empresa, digamos, com o van ou com o ônibus, continue oferecendo? Que o pessoal reclama que nesses horários não tem ônibus da barra? Não existe público. Infelizmente, é uma inviabilidade. Não há equilíbrio econômico-financeiro. Nós fizemos levantamento, estamos fazendo levantamento, nosso sistema é bilhetado eletronicamente. Seria o pouco que você conseguiu manter na semana para pagar o combustível, você perderia em todo final de semana, porque, infelizmente, não há condição financeira ainda para isso. Ah, tá. Esse assunto aqui é interessante. Águas quentes. Como é que ficou a situação do ônibus das águas quentes, que voltou a funcionar, está bombando, muita gente vai para lá. Você mantém, o horário está funcionando? Como é que está? Nos horários que nós estamos funcionando, sim. Agora, eu fiquei sabendo que a Prefeitura deslocou um veículo de propriedade da Prefeitura para fazer um horário específico para os idosos de lá para cá, que transporta somente os idosos. Então, você está tendo ônibus todos os dias para as águas quentes ou não? Nós temos, nós temos um itinerário para lá todos os dias. Às vezes, os horários não atendem como atendiam antes, não atendem mesmo. Mas, nós temos horários para lá. Sábado e domingo também? Sábado também. Domingo, não. Domingo, não. Domingo, infelizmente, o transporte ainda continua paralisado. Tá certo. É uma situação, gente, que é complicada. Transporte, público, todos nós dependemos. A gente entende o lado da empresa também, porque o Paulinho hoje enfrenta Uber, mototaxi, taxista. E isso causa essa situação, a dificuldade financeira. Mas é conversando que vai chegar um entendimento. Prefeitura, vereadores e a empresa. Não é isso, Paulinho? Isso. Nós estamos aí prontos para conversar e manter o diálogo. Sempre. E, Ronaldo, é como eu digo, o ônibus é caro? R$ 5,50 seria, caso venha esse reajuste. Mas, você veja bem, nós temos aí os nossos amigos mototaxistas, que cobram até mais de R$ 10. Eles têm o custo deles e eles não transportam ninguém absolutamente de graça. Quem transporta é só a empresa. E agora, por força de decisão judicial. Este é o site Araguaia Notícia. 13 anos divulgando o Barra do Gastos e o Vale do Araguaia para o mundo.